Fala galera do Fundo, tudo bem com vocês? Bom, com o meu braço está tudo bem, espero que esteja aí super bem com vocês também, tá? Bom galera, hoje eu vou passar para vocês a música de Timaya, Primavera, tá? Está super fácil, está em dó maior, vou fazer aquele esquema que eu sempre faço, né? Usar aqui a mão esquerda aqui para fazer os acordes, com a descrição em cima, e faço primeiro com o dedo só, depois eu faço com todos os dedos, tá bom? Para vocês pegando, vou procurar fazer o mais devagar possível para passar a melodia para vocês, tá? Se eu passar muito lento, foge um pouco a melodia, então vou fazer aqui bem devagarzinho para vocês, e pegando. Claro, quem não for usar acompanhamento automático, pode também fazer lá no piano digital que você tiver em casa, pode treinar, tá bom? Então vamos agora, eu vou fazer a... Eu vou tocá-la toda, né? Vou tocá-la toda com o dedo só, depois, em sequência, eu passo com todos os dedos. Então vamos lá. Eu vou passar mais uma vez essa parte aqui, mas não há muita necessidade não, mas eu vou passar, tá bom? Eu vou passar mais uma vez essa parte aqui, Eu vou passar mais uma vez essa parte aqui, Amém. Bom, eu passei com um dedo só, agora eu vou passar com todos os dedos, tá? Vou procurar ser o mais devagar possível para vocês irem pegando, vou passar ela direto, tá bom? Então vamos lá. Vou passar mais uma vez, tá? Amém. 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 Bom, galera, e assim finaliza a música, tá bom? Espero que tenham gostado. Eu procuro ser o mais simples, né? E não assim ser aquela coisa enjoativa de ficar toda hora repetindo, para também não ficar uma aula didática meio chata, né? Então é só vocês voltarem o vídeo e ir pegando de novo a melodia que fica super fácil de pegar, tá bom? Então, espero que tenham gostado aí, quero pedir àqueles que não se inscreveram no canal aí, que se inscreve, dá uma força aí, não deixe de assistir o vídeo até o final, que vai me ajudar a Bessa, entendeu? Estou precisando de horas, entendeu? E agradecer a todo mundo, né? Dá aquele like, comente e agradecer aí pela oportunidade de estar com vocês aí, tá bom? Então, muito obrigado a todos aí e até a próxima aula aí, se Deus quiser.